Música Fala galera, sejam bem-vindos ao canal do Tio John, estamos hoje aí pra mais um vídeo da série Tio John Fight! O game de hoje é esse clássico imortal Teve versões para inúmeros consoles, estou falando dele Samurai Shodown, um jogo que está sendo sempre muito pedido por vocês E eu resolvi trazer hoje a versão do SEGA CD Que é uma versão até pouco conhecida, pouca gente jogou A verdade é que o SEGA CD foi um console madiona do Mega Drive E pouca gente teve ele na época, essa que é a grande verdade Não muita gente teve esse console na época Ou esse semi console, sei lá Bom, a verdade é que nós temos aqui um jogo muito bacana Até porque Samurai Shodown é um clássico E essa versão do SEGA CD trouxe, apesar de muita gente achar que é a versão do Mega Drive em CD Mas não é, se a versão do SEGA CD é diferente, bem diferente da do Mega Drive Ela foi produzida pela JVC, a versão do Mega já foi produzida pela Takara Que também fez a versão do Super Nintendo E trouxe algumas diferenças né Aproveitando algumas né, os recursos do CD-ROM por exemplo Por ter maior espaço de armazenamento Foi possível colocar algumas coisas que não tinham na versão do Mega Drive Como por exemplo a apresentação, a abertura icônica do game né Que a gente vê também aí ó Vendo aquelas folhinhas e tudo mais E o Raomaru vem e corta aquela árvore com a sua própria espada Essa abertura não tem aí na versão nem do Mega nem do SEGA CD Outra coisa também que vocês estão ouvindo né A narração, tem a narração ali da voz né Narrando ali em japonês né O que tá sendo escrito ali E o som também, as músicas são tiradas da versão do arcade também Assim como foi do Fat of the Special do SEGA CD É a cópia da versão do Google do arcade E a música tá linda, tá muito linda As músicas são excepcionais Os efeitos sonoros também são muito bons né Talvez só as vozes não sejam tão perfeitas Mas ainda assim não tem nada pra se reclamar É uma versão que ficou bem legal Pouca gente conheceu, eu joguei na época Joguei com meus amigos né Meu amigo Jefferson tinha um SEGA CD E eu joguei bastante na casa dele Joguei também na casa do Vanildo né Do canal Sonic Mario 50 Ele tinha uma lotadora e eu cheguei a jogar lá nele né Também por tempo Jogando ali a gente conhecendo aquele jogo né Jogando ali com outras pessoas E também alugando também depois que eu não tive o meu SEGA CD A gente alugou também esse super game né É um game sensacional, gosto pra caramba A galera sempre tá pedindo ele E eu achei que era o momento de começar a trazer as versões do SEGA Do game né São várias versões Inclusive eu pretendo trazer depois a do Mega A do Super Nintendo A do Arcade A do 3DO E vou trazer também A do Game Boy Olha só Tem Samurai Showdown pro Game Boy também E é excepcional também Bom, chega de bate papo, já falamos muito Vamos conhecer esse super game né Então vambora E aí temos na tela de escolha Os personagens principais Vocês vão ver que Não temos É o Earthquake E também não podemos escolher uma Cusa por enquanto Só no Versus né Só podemos jogar com ela no Versus Então temos aqui todos os personagens Com a exceção do Earthquake né Que também não aparece na versão do Mega Drive Justamente pelo tamanho do personagem né Que é muito grande Eu comparei muito espaço na memória E talvez desse muitas primeiras lendas Bom, vamos jogar com o Raomaru E aí vamos enfrentar de cara A Nakoruru Olha só Raomaru e Nakoruru logo de cara Uma coisa aqui ó Bem interessante em relação a versão do Mega Drive Pra quem conheceu a versão do Mega Drive É que essa versão da série CP Ela Como foi produzida por outro Soft House né Ela É um jogo diferente Por exemplo as animações aqui Elas são Melhores do que na versão do Mega Drive Teve muito esporte né Temos os personagens grandes na versão do Mega Drive Mas a verdade que temos ali muito esporte Inclusive esse Esse cepadão do Raomaru aqui ó Um simples soco forte Ele foi substituído por um outro comando né Repetido ali Pra simular um golpe forte A vantagem é que ele dá dois tempos ali naquele cepadão do Mega Drive né Ele pega até dois tempos Mas ficou mais feio né Porque não é igual o original né Esse cepadão que ele dá ali né Toda vontade ali Que arranca o sangue do inimigo ali Bem bacana Pô infelizmente na versão do Mega Drive Foi portado isso Na versão do CSB Apesar de que ainda há cortes nas animações Em relação ao Neo Geo Mas deram uma boa melhorada né Inclusive esses fios da navalha ali ó Deram bem mais legais no CSB né Bem legais Miserável né Bem A versão do CSB também faz uso dos 6 botões né É possível jogar com os 3 Mas não é recomendável né A versão É bem mais divertido jogar com controle de 6 botões Essa cepadona aí é linda cara No Mega Drive ele dá tipo um cortezinho pra baixo Ficou bem feio cara Ficou muito legal não pra ser verdade Pra dizer verdade Apesar do jogo ser bom Uma boa conversão Mas essa do CSB deu uma melhorada boa Outra coisa são essas telas de encerramento Mas só faltou ali o corpo sendo carregado pelos juízes né Do inimigo Mas ficou bem bacana Esse game ele tem loads né Do Jab que é uma versão em CD Mas eu estou editando vídeo Pra que você não tenha que ficar esperando aquela tela preta né Mesmo que seja relativamente rápido Não é um load assim assustador Ainda mais agora hoje em dia né Que a gente já tá bem vacinado com isso Na época do lançamento a gente estranhava né A gente realmente estranhava bastante Esse lance de ter que esperar pra jogar Entre uma luta e outra A gente reclamou muito né Mas eu vejo que hoje em dia Olhando em retrospecto A gente foi muito Como é que se diz injusto Com essas versões de série e CD né Com um dos primeiros consoles de jogos em CD E a verdade é que a galera foi muito injusta né Reclamava demais É... Sem razão Sem motivo né O load é muito grande Claro Não é cartucho Então a verdade é que Vai ter load né E com o tempo a gente foi aprendendo Que os loads podem ser muito piores né Ainda mais pra quem A geração que jogou no Playstation 1 Que era campeão dos loads aí no jogo de luta né Os jogos realmente tinham loads enormes Ah isso é lindo hein Ah e tem os fatais também na versão do Sega CD Coisa que foi censurada na versão do Super Nintendo né E ele tá muito bonito O gráfico tá muito bonito A música tá linda Dessa versão do CD Tá muito bom E aí um dos meus personagens favoritos Ranzo Cara esse cara Ele é muito estiloso cara O Ranzo ele é estilo puro cara A base dele segurando ali a espada Ai pegou Todos os golpes dele tem um estilo enorme Outra coisa que eu também senti nessa versão do Sega CD Uma falta né É também os objetos pra quebrar ali no cenário né Que tinha Tem no arcade claro né Tem na versão do Mega Drive também né E aqui no Sega CD foi removido Mas provavelmente Pro questões de memória né De autonomizar a memória Ai Toma Lindo cara isso Mas o jogo ele tem um gráfico muito bonito Se vocês olharem ali tem um gráfico muito bonito né Um jogo bem caprichado Vale muito a pena E agora vamos para o segundo round A única coisa que eu senti falta São as vozes ali no começo da luta Não sei se vocês perceberam Não temos as vozes ali Vamos sendo né A introdução ali em japonês Ai Toma Ai Vai morrer bonito agora cara Ai não morrer eu esqueci Nossa ele virou a luta Jesus Mas é um personagem perigoso Forte pra caramba Ele tá com poxa aí Se a gente ver que os golpes dele vão arrancar Muito mais sangue do que o normal Isso Ahuuu Ele tem um personagem que é o Rival dele né Que seria o lugar Alphorn Tem um cachorro Ai 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 consegui acertar Aqui não funcionam muito bem os esquemas dos macetes Mas não tem um Street Fighter não Ai Tem voador e banda né Funciona mesmo é cepadão Na voadora e cepadão no peito Isso que é legal Bem bacana cara Adoro esse game E temos também as cutscenes né Temos ali um inimigo final que é o Makusa Todo mundo sabe né E agora vamos para o bônus Oh Aqui é o único momento que eu acho que o soco fraco é importante Ai Quase não deu Hahahaha É o único momento onde a gente vai usar mesmo o soco fraco É no bônus E ai vamos tentar agora o que é o Shiro Cara eu tinha um amigo Ele era muito obsciado com esse bicho ai Na verdade é um ator do teatro do Kabuki né Ele aqui representando esse tipo de ator do Kabuki Uma coisa clássica da cultura japonesa né Só que aqui ele com esse Ele tem uma espécie de bastão com uma ponta de espada que é Terrível Sabemos a ele Porque ela tem um alto alcance Um longo poder de alcance E é bem Sabemos a ele Ele é um cara bem perigoso Esse que é o Shiro Esse pesadão dele ali com fogo também é uma coisa que sempre pega de surpresa né Você viu O meu golpe não tem tanto alcance quanto o do Kyoshiro Apesar da espada do Haomaru ser Tem um ótimo alcance né Tem uma força absurda Mas Kyoshiro realmente é o Consegui matar de Hori Isso é lindo Um jogo sensacional Verdadeiramente Um dos meus jogos de luta favorito de todos os tempos E a seleção do service dela não fez feio Ela fez muito bonito aliás Temos a aparição né A primeira aparição de Yamakusa Diante dos olhos de Haomaru E agora vamos enfrentar o Kyo Ou o Tachibanau Como é conhecido também né Ele é um personagem que eu só chamo de canceroso Mas porque ele tem Ai De vez em quando ele Na comemoração dele ele cospe sangue né Ele dá uma tossida e sai do sangue Na verdade ele tem tuberculose né Se não me engano ele tem tuberculose E luta bem doente Apesar de a gente estar lutando doente Ele é forte pra caramba Ele é um personagem perigosíssimo Ah Ah Zerado Vai ficar só na banda até o final mesmo? Nossa Corte É Tem que ter cuidado com o que estou falando Ele é um dos mais perigosos personagens desse jogo Forte, rápido e imprevisível Olha Olha Ele usa a banda com muita precisão Coisa que quase ninguém usa Nossa Mãe Isso Dois golpes ele matou Praticamente né Vamos ter que usar nosso continue né Tem jeito O que é um personagem que eu não gosto de pegar assim muito lá do meio pra frente não Geralmente ele rouba mesmo sem pena, sem a menor pena Como vocês viram né Claro Usou todos os recursos que tiram E vocês vêem que eles tiram a voadora da gente né Com uma facilidade enorme Vai você tirar uma voadora de cepadão dessa do jogo? Usando uma voadora de chute por exemplo Como eles fazem né Sorte ali que eu estava com power cheio né E com power cheio né Os golpes ficam muito mais fortes Vamo lá Vamo continuar Podemos dar uma olhe pra ele Ah miserento Ah espadinha não pegou Uuuuuh Centura Ui lindo Como se pega tudo cara Nossa Que desgraçado cara Meu Deus Ah não 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 vai ganhar não Hahahaha O Zevo adorou de chute Vem de usar de soco Agora ele faz Ele ganhou, o sufoco mas ganhou Tá valendo né E agora vamos enfrentar a Charlotte né Cavaleiro ali ó Luta com uma armadura E uma espada né Uma espada assim Não precisa lutar se esgrima né Se você artilhar você é esgrima Ah Aqui o pessoal não aceita mais de jeito nenhum cara Não pula sempre Quase impossível aceitar mais de alguém aqui Au Ah é, deu tempo de escapar Ah mentira cara Consegui a garrafa na sorte também Ha 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 O sorário da Charlotte né Sempre ajudou de mais bonitos É a música sensacional também Eu considero essa versão Eu considero essa versão Esse porte aqui Um porte melhor do que Foi a versão do FF Special Também do CSD Eu acho que ela ficou Eu acho que ela ficou Foi mais feliz esse porte aqui Do que a versão do FF Special Que não é ruim De maneira alguma Mas nossa Esse triângulo que ela faz de fato No alto né Ela corta e faz um corte em triângulo ali Roubaleiro Ó e agora ela com o power cheio Sabe que vai ser roubaleiro né Vai me acertar um golpe forte Meu Deus, que isso? Lindo Meu Deus gente, para de roubar meu cara E é o grande problema do jogo né Nós temos aqui Continuos contados Esse que é o grande problema Toma Eu tenho que virar E não posso ficar mandando continuo Só vendo que só tem mais um crédito Se eu perder esse Vai complicar Isso Miserenta Hahahaha Miserável Ah miserável Tá começando a roubar mano Tá começando a roubar Não estou gostando disso Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos estar firmo aqui Firmo na luta aqui Hahahaha Vai Ai meu Deus Isso De todas as versões que foram lançadas né Para o console fazer Eu acho que Uma das mais fraquinhas que saíram né Foi a do Super Nintendo Era uma das que tinha o mais potencial Em vista de outras versões de Neo Geo Que a gente viu como Nossa Tottenham Special Art of Fight 2 Nossa Meu Deus O supermédio dela tira tudo cara Impressionante Apesar de que a versão do Super Nintendo Tem o Earthquake né Coisa que não tem na versão Nem do Mega Nem do A gente vai receber Mais aquele molequinho Kikito O cara realmente estragou tudo né Caraca Maluco O que que é isso Essa mulher tem na cabeça mano 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 Não consigo acertar ela nada Toma Ele tá com o Powered Shell ali cara Vai morrer Caramba Ele é diabrada cara E vamos para mais um bônus né O jogo já se aproxima Do seu final E dar mais um bônuszinho pra gente aí Nossa Pelo certo E meio que a gente tem que adivinhar onde vai aparecer Porque é bem rápido né É muito rápido A gente tem que adivinhar Tem que seguir mais ou menos uma ordem ali E adivinhar um pouquinho de onde vai aparecer o próximo Mas é facinho E agora é o Jubei O mestre das duas espadas Começou já Dori Bamba Tá jogando Street Fighter Tô jogando Samurai Shodal Jubei Samurai Shodal não funciona boa Dori Bamba Fui na Street Fighter Nossa Esse Rory dele que pega um monte de tempo ali É lindo cara Nossa Ui Nesse cenário né No original No Arcade dá pra cortar ali os bambus né Em alguns momentos é possível cortar ali os bambus ali Dando um cepadão no inimigo Meu Deus Meu Deus Por que você pega um tempo? Nem usei meu power ali cara Cara eu quero ir pressionando ali cara Na parede Se não é o Honda não Se não é o Honda não Se não é o Honda não Eu não gostei de matar ele em seguida cara Hahahaha Desgraçado Desgraçado Caramba Miserável Isso Isso Por isso Por acem do do da... Isso 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 Não pegou dele ainda cara Sอะ Cepadinha média Do meio do bucho Hahahaha Olha lá, sou muito mal. Agora vamos enfrentar o Galford. Aquele personagem que eu falei, rival do Hanzo, que tem uma base, um estilo de luta, é muito parecido com o do Hanzo. Apesar de que alguns golpes são diferentes, como essa magia de fogo que ele usa no dia de choque. Sem falar que ele luta com um cachorro. Dá para usar esse cachorro em algum golpe. Ui! Eu também senti falta de cortar os barris quando dá um serpadão no inimigo. Até na versão do Mega Drive é possível fazer isso, cortar o barril. Vamos lá, segundo round. Isso! Eita! Ovo! Hohohohoho! Imagina o vento do Homaru que maneiro. É. Ovo! É. 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 Esses... É. 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 nos enfrentar né, o Genan. O Genan cara, ele tem uma curiosidade, ele parece ser ancestral da Mai Shiranui, é ela mesma do Patafuri, é mais do Patafuri, acho que ela é ancestral desse ser aqui, maluco aqui, esse merda aqui, inclusive no final dele aparece né, a Mai Shiranui, é ela mesma, igualzinho com a roupa do Patafuri, mas claro, como os jogos não se passam nos mesmos anos, muito provavelmente porque ele é uma ancestral da Mai, é parente dele, ele também, é um ancestral antigo da Mai Shiranui, pelo menos o que parece, porém tem o sobrenome da família Shiranui, e aparecer a Mai no final dele. Isso! Ai foi lindo agora! Ah, matou bonito, matou bonito! Matou bonito demais! Well done, Rao Maru! E agora, Rao Maru! Vamos lá! Nosso clone agora, nada mais fácil né! Cara essa versão tem uma definição, um visual muito bonito, muito colorido né, apesar de ser um Sega CD né, a gente saber que o Sega CD tem algumas limitações de eles conseguiram dar uma realçada no visual do jogo, e ficou muito bonito né, ficou muito parecido com o original, realmente! com aquela perda gritante de imagem de coisa, nossa! Meu Sepadão e deu dele, logo em seguida, zerado! Rao Maru é facilmente o personagem mais roubado desse jogo né! E defende tudo né! Defende tudo né! Defende tudo né, malandro! Eu não acredito pegar ele com um pau cheio! Vem aqui, vem! Vem! Vem, mano! Sabe aquela magia? Também tenho! Mas não importa que ele tá cheio! Ai não matou! Ah, ele não fez isso não! Cara, ele não fez isso! Caraca, ganhei! Foi meio que minha sorte né! É que aceitou ali de bobeira ali o negócio! Passou a luta toda defendendo e aceitou ali um Sepadão na cabeça! Agora torcer pra aceitar um Sepadão só! Isso! Ah, que lindo! Agora é show dele! Agora é correr! Ah, não, 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 não! Ah, quase metade do sangue na magia dele! Mano, bate não! Como é que ele pode ser tão rápido, cara? Nossa mãe! Pegou, cara! Pegou! Eu não acredito, cara! Sorte! Quase que eu não ganho! E agora é ele! Tan tan! Isso aí depois do Earthquake é o maior personagem do jogo! De tamanho! Apesar de que ele luta ali mais de cócoras do que outra coisa! Viserável! Ele fica voçando essas cadeiras ali na cabeça da gente! Au! Errei o golpe! Errei o golpe! O que não era esse que eu queria fazer não! Vamos lá! A espada dele também é muito grande, cara! Tem um alcance monstro também! Só que ele é mais lento, né? Tem problema de ser lento! Ai! Não era um personagem que a galera acostumava a jogar muito no flipper não, mas... Tem lá só as apelações! Nossa! Tá isso! Otário! Ah! Morreu lindo! Vamos lá! Se você já tinha jogado essa versão do CSD, comenta aí também pra gente saber, né? Pra gente trocar uma ideia também sobre esse game aí! Lembrando também, como eu disse, eu vou tentando trazer também as versões... Do... Super Nintendo, depois... A do Mega Drive... E também a do Game Boy, né? Além, claro, das versões de arcade, né? Aos pouco a gente vai trazendo todas elas! Ah! Miserável! Arremesso! Tem jeito! Mas ganhão! Isso que é importante! E agora vamos pro último bônus do game, né? Esse aqui é o mais rápido! Os bonequinhos vão subir bem rapidamente! Cair também! Subiu rapidamente! Você vê? Não dá nem tempo direito! Tem que meio que adivinhar onde vai aparecer, porque senão não dá tempo não! Vamos esperar eles aparecerem! Procurar, é ela! Venha logo, venha logo! Eu prometo matar você rapidamente! Obrigado, tá? Pela consideração! E agora é a hora dele! Kamakuza! A religião dele diz que todos são iguás, né? A coisa que apareceu no escrito! E agora chegou a hora de enfrentar ele! Chefão final, malandro! Esse bicho é brabo, cara! Caraca, esse é ladrão! Ao extremo, cara! Uma curiosidade que eu sempre achei Que esse Amakuza Fosse na verdade uma mulher, por causa da voz dele Ele parece sempre uma bruxa, cara! Sempre achei que era uma bruxa Eu sempre chamava de A Amakuza E na verdade é O Amakuza O nome dele na verdade é Shiro Tokisada Amakuza Um homem E sempre achei que fosse uma mulher Caraca! 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 Gentim! Pode fugir! Caraca! 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 Pegou! Finalmente um Sepadão! Mais um continue, né? Miserável, cara! E agora vamos lá! O que é isso cara? Tem que aceitar alguma coisa! Alguma coisa esse miserável tem que aceitar! Não é possível! Não, não pode ficar dando voadora mesmo assim! Porque eu selar tudo que eu faço! Isso! Só mais um! Só falta um! Seguir cara! Sorte em! Caraca, ele vai liberar todo o poder dele! Ah, agora babou hein malandro! Vai começar a rogaleira! Olha o capiru está ali atrás! Sai de perto que ele vai aparecer! Isso! Isso! Sai! Sai! Vai ser atrás! Vai ser atrás! Quase! Tem que ser atrás! Ah! Problema de pé não! Só mais um! Não! Exame! Ateria, miserável cara! Caraca! É mojantinho de matar! Pequinho chato de matar! E aí galera, com o final do game eu vou me despedindo de vocês né, espero que vocês tenham gostado, se você gostou já sabe aquele ritual né, deixa o like aí pra fortalecer o canal e o trabalho da gente, se você não está inscrito, gostou do conteúdo, se inscreva também, não deixe de se inscrever, tá ok? E caso tenha vontade né, se você se interessar, diga também nos comentários que outros jogos de luta vocês gostariam de ver eu jogando nessa série, tá ok? Pra Nocate World of Fight é sempre uma série só sobre jogos de luta, tá ok? E aí vemos a Mai tirando rir também, aparecendo no final do Haomaru também, vocês estão vendo? Bem legal né? Bom, e assim a gente vai se despedindo galera, espero que vocês tenham gostado sinceramente, e nos vemos aí no próximo vídeo, tá ok? Agradeço a todos, um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri